CD Horizonte Distante, o novo CD do Rosa do Saró. CD Horizonte Distante, o novo CD do Rosa do Saró. CD Horizonte Distante, o novo CD do Saró. CD Horizonte Distante, o novo CD do Saró. CD Horizonte Distante, o novo CD do Saró. Bring home your favorite Penguins of Madagascar episodes on DVD today. Let's go. Let's go. Let's go.